Acabei de sair de uma das salinhas das parábolas, onde a gente se reúne para refletir sobre textos inspiradores. Quem quiser sempre pode participar. E eu pensei que... Eu fiz um vídeo esses dias, que é o Nova Fase, que fala sobre o futuro, sobre imaginar cenários e possibilidades de futuro. E eu achei que ia inspirar as pessoas a imaginarem o futuro. Só que não. A maioria dos comentários é sobre a impossibilidade. Não, mas não dá. Ai, mas está ruim. Ai, mas está difícil. Gente, estar vivo agora já é um privilégio tão grande diante de tudo. Tanta coisa é sobre privilégio. Não permita que a imaginação seja um privilégio de pessoas que não são você. A sua imaginação te liberta mesmo, não é uma teoria. E uma colega comentou no encontro de hoje de um livro chamado Um Psicólogo no Campo de Concentração, sobre um psicólogo judeu que ficou nos campos de concentração. E ele entendeu que as pessoas que saíam mais saudáveis do campo de concentração, que conseguiam primeiro viver, claro, mas as que conseguiam sair com alguma estrutura física e emocional, eram as que tinham projetos para o futuro. Elas tinham projetos para depois daquilo. Então, sim, é importante pensar projetos. E não se limite, porque daí é igual... Outro dia eu comentei, né? Um amigo meu que disse, ai, impossível, nunca vão fazer isso aqui. Por exemplo, nós estamos ferrados, acabou, nunca vão liberar da gente não pagar a água ou a luz. Nunca vai acontecer isso no Brasil. Por quê? Está passando o carro, vim aqui na frente e tem mais luz. Por que não vai acontecer? Você precisa imaginar um mundo onde essas coisas acontecem. Porque se você nunca imaginar, elas não vão acontecer. A gente precisa de muita gente imaginando um futuro onde coisas diferentes acontecem, onde a gente tem renda básica universal, onde ninguém passa necessidades básicas, onde as pessoas vivem em harmonia. A gente precisa imaginar isso. Você precisa imaginar o seu futuro. De acordo com esse vídeo, que é o Nova Fase, teve uma moça que entendeu super a proposta e ela fez o exercício que eu sugeri. E quem fez, mandou para mim. E aí ela falou assim, ai, eu fiquei imaginando que eu poderia mudar. Acho que ela é dentista, se não me engano. Ai, poderia mudar as coisas no meu consultório, poderia pintar. Ela não tem dinheiro agora, ela está sem cliente. Mas não interessa, ela está usando a imaginação dela numa coisa produtiva. Ela está colocando o que poderia ser para a mente dela se acostumar com isso, para as ideias se acostumarem. Porque qualquer coisa que existe começou num pensamento, depois foi verbalizado, foi conversado com alguém, para depois virar uma realidade. Então, lá no seu pensamento, você precisa ser totalmente livre. A gente precisa buscar essa liberdade do nosso pensamento. A gente precisa se comprometer com a vida ao ponto de libertar o nosso pensamento. Então, faça esse exercício mesmo. Vai imaginando, mas imagina o melhor do melhor. Não importa se é impossível. Imagina o impossível, inclusive. Porque se a gente imaginar só o possível, a gente tem uma tendência a imaginar muito pouco. E quem cria coisas extraordinárias, por que tem ideias extraordinárias que chegam de repente? Porque alguém está imaginando coisas extraordinárias. Então, se permita imaginar coisas extraordinárias, não importa se alguém vai dizer, isso é impossível, não vai acontecer. Ah, é? Impossível? Não era eu? A gente não sabe, a gente não sabe. Se permita não saber sobre o futuro. Pegar e dizer, eu sei tudo, não, porque isso não vai dar certo, porque isso não vai acontecer. Também é uma arrogância nossa de querer controlar tudo dentro da nossa cabeça. A gente não sabe, se permita não saber, para caber dentro do seu imaginário, dentro da sua vida, um monte de possibilidade. Por mais duro que seja. Eu sei que esse momento está bem duro, está bem duro para todo mundo. Para uns bem mais que outros, porque nós não somos iguais, cada um tem um tipo de condição. E isso é uma das coisas mais terríveis desse momento. O quanto isso fica escancarado. O quanto é um sistema desigual. E o quanto um afeta a vida do outro. Mas permita-se sonhar. Permita-se imaginar coisas, por mais impossíveis que elas pareçam. Tá bom? Um abração para vocês. Bom domingo.